...agredindo morador em situação de rua, na cidade de Nova Serrana, no centro-oeste do estado. Olha só. O vídeo foi gravado na Praça Mário Ernesto da Silva, no centro de Nova Serrana, por uma pessoa que não quis se identificar e mostra um bate-boca envolvendo o Segurança e outras três pessoas. Um homem de 48 anos que discute, corre e é agredido pelo Segurança. Ela precisa fazer os exames dela. Ele cai várias vezes, é perseguido e agredido novamente. A guarda municipal foi chamada e o Segurança informou que o homem, que vive em situação de rua, tinha agredido uma mulher, que se identificou como companheira dele. O homem foi levado pelo SAMU para a UPA e, em seguida, ele e a companheira foram levados para a delegacia. O Segurança também foi conduzido para prestar esclarecimentos.